Você disse que é o fim Eu te amo amor, como eu te amo amor Você acertarça de mim, não me deixe assim Viver sem você, amor é tão ruim De pé se entenda, não erro, entenda, não erro, entenda, amor Enfim Amor, jamais vou te esquecer Amor, sou louco por você Amor, a felicidade está em você sim Só em você, amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Você pare de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Amor Amor, entenda o erro Amor Amor, entenda o erro Amor 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 Amor, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Enfim Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber um dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber um dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebo sim Tem gente que não bebe e está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão O garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Ô garçom, mais uma cerveja O que te oferecia O que te oferecia A ninguém O mais louco E lindo romance Que já existiu Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu Que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor Em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vou te amar Aí você vai saber Me perdeu Sinceramente Sinceramente Meu coração Não estava esperando Que um dia Você Me dissesse Adeus Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu Que só queria te amar Pra sempre Pra sempre amar Mas vou encontrar E encontrar Alguém que vai te amar Ai você vai saber Ai você vai saber Que perdeu Que perdeu Você me perdeu 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 Esse amor Esse amor Mudou a minha vida Me perdeu E depois Me perdeu Me perdeu Você me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Nunca pensei que você fosse mais assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Mudar jamais, meu bem Mudar jamais Mudar jamais, meu bem Mudar jamais Esse amor me pegou de um jeito uma louca paixão Estava tão carente o meu coração Ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse mais assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Mudar jamais, meu bem Lutba jamais, Lutba 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 jamais Amaz, meu bem, good bye jamais, good bye jamás, meu bem, good bye jamás, good bye jamás, meu bem, good bye jamás. Música Você sumiu, meu bem, de mim, na estação, e o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Música Música Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Música 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 Música